Pois então, pois então, Luís, que papo é esse de que os chakras não existem? Bem, fora algumas pessoas extremamente materialistas, extremamente céticas a respeito de qualquer assunto da realística, de qualquer assunto de energia sutil, energia vital, que não acreditam, o que é estranho, porque, por exemplo, a energia sexual, o tesão, a libido, a vontade de fazer sexo, também não é poupável, também não é mensurável, e no entanto, ninguém duvida que ela exista, mas a energia vital, pessoal, torce, não gosta, não gosta. Pois então, fora esse pessoal todo, há uma grande incompreensão a respeito dos chakras dentro da área holística. Uma incompreensão que leva a conclusões inadequadas e inapropriadas, que gera mais confusão, que gera mais ilusão, e que aí se perde nesse rolo de tantas coisas estranhas que a gente ouve. Vejam, se você imaginar um rio, e vem a temporada de seca, e o rio diminui, baixa, o rio até seca, você consegue ver o leito. Dependendo da paisagem, você vê aquele leito seco se espalhando, se alongando. Se você olhar de cima, você vê todo o contorno do leito do rio. Legal. Quando volta a temporada de chuva, a água sobe e ela percorre o leito. Os chakras não são dessa forma. Os chakras não são estruturas prontas, colocadas no nosso campo vital, na nossa energia sutil, que estão ali funcionando. Algumas vezes, inclusive, com vontade própria, segundo alguns, eles resolvem dar problema e nos causar problema. Não. Os chakras não são rodinhas prontas, colocadas, encaixadas. E por não serem rodinhas encaixadas no nosso corpo sutil, muitas pessoas, ao prospectarem os chakras, ao analisarem os chakras, ao observarem com clarividência os chakras, encontram problemas onde não tem. Onde não deveria. Porque os chakras estão em funcionamento sob determinadas condições, quando há um fluxo de energia ali. Os chakras, então, eles se formam pelo fluxo de energia que entra ou que sai. Energia vital, que a gente absorve, orgônica, prana, energia das outras pessoas, energia que a gente recebe das outras pessoas, dos lugares, energias estelúricas, cósmicas e tudo mais. Então, quando essas energias se aproximam da gente, vamos usar o chakra frontal como exemplo, elas vão se adensando nessa região e iniciam um processo de giro. E aí elas entram por aqui. Então, o chakra, ele se forma pelo fluxo de energia. Quando você observa o chakra frontal de alguém e não vê nada ali, ou vê ele muito pequeno, ou vê ele quase parando, muitas vezes não é problema. Ah, o chakra está com problemas. Está bloqueado, está travado, está... Não. Muitas vezes a pessoa não está pensando, não está produzindo energia psíquica suficiente para ativar aquele fluxo de energia. E aí tiram-se conclusões inadequadas. Faz parte. Então, é um assunto complexo que precisa ser tratado e observado com muita atenção, com muito carinho. Você vai fazer uma análise com pêndulo e você faz uma análise pontual. Você avalia o momento. E tirar conclusões porque você fez uma medida é um erro crasso, é um erro terrível. Depois, a área holística cai em descrédito. E por quê? Por que cai em descrédito? Por coisas assim. Em outros lugares, se faz um exame e se tira a conclusão. Mas aí é um exame material, uma coisa muito densa. Treglicerídeos, colesterol, é alguma coisa ali. E ainda assim, os médicos pedem o quê? Acompanhamento. De tempo em tempo, você refaz o exame. Ou quando sai uma medida muito diferente, você refaz aquele exame no dia seguinte, posterior, para poder avaliar, para poder analisar com precisão. Na área holística, as pessoas pegam um pêndulo, pegam uma varinha, pegam um gráfico, uma clara de evidência, veem pontual, naquele momento, e tiram conclusões para a vida toda. Terrível isso. Terrível. Então, para um trabalho sério com chakras, os chakras exigem várias medidas, um acompanhamento terapêutico, para você realmente identificar que há algum problema. é claro que, com o passar do tempo, de tanto que você usa, ficam resquícios na sua aura do funcionamento do chakra. E aí também é preciso a gente separar as duas coisas. O que é esse resquício e o que é o chakra funcionando verdadeiramente. O rio corre pelo leito, mas o leito não existe pronto. É a passagem de água que vai formando aquele leito. E aí, quando ela cessa por causa da seca, fica o leito lá. A mesma coisa aqui. À medida que as energias começam a fluir desde pequeno, a gente com o chakra se formando ainda, os bebês não estão prontos, eles têm formação. O bebê não tem quase vida mental ainda. Há um longo caminho para se desenvolver de raciocínio, de lógica e tudo mais, que nem todos desenvolvem. Então, essa região é mais limpa. Se você pegar um adulto, um idoso, você vai ver um sulco formado pela energia que marca a aura da pessoa. De novo, aquilo não é o chakra. Aquilo é o resultado das energias fluindo através do chakra. Assim como o leito não é o rio. Então, é preciso cuidado com essas observações e com essas conclusões precipitadas. Todos os chakras vão se formar a partir do momento que há fluxo de energia. À medida que você cresce, se desenvolve, o chakra se desenvolve. Mas, à medida que você cresce e você começa a ter em determinadas áreas da sua vida pouca energia, pouca utilização, aquele chakra, naturalmente, vai se tornar mais fraco, mais frágil, às vezes com bloqueios, às vezes com torções, fora do eixo. exatamente porque a gente não usa. Uma pessoa que não desenvolve o pensamento lógico, por exemplo, afeta a sobremaneira o chakra frontal. O funcionamento dele, a presença dele, as energias que fluem vão ser diferentes de uma pessoa mais intelectualizada. Não é que um seja melhor que o outro. São dinâmicas diferentes, resultados diferentes por causa do uso. Uma pessoa intelectualizada que tem um chakra frontal bem desenvolvido, com muito fluxo de energia na cabeça, um pouco de coronário também, que começa a ficar presa em crenças limitantes, começa a ficar rígida nos pensamentos, ela vai fechando seu chakra frontal e todo aquele potencial vai se dispersando. À medida que a gente vai criando vieses de olhar a realidade, a gente vai entortando o fluxo, porque você sempre olha para aquelas questões, você sempre olha para a realidade torto, porque você não gosta, você não quer, você não aceita. Então, o fluxo de energia que deveria vir aqui, ele começa a entrar pelo lado. Você está vendo, mas você não quer. Então, você vai começando a virar o rosto e as energias começam a ter dificuldade de fluxo. E isso serve para todos os chakras, os grandes, os pequenos, os médios e os mínimos que nós temos. Temos muitos chakras. os chakras são um resultado. Resultado o quê? Da formação da nossa personalidade. Os chakras nascem, começam a se formar lá no útero da mãe, na medida que você vai sendo gestado e tendem a se desenvolver ou a retroceder, ter o seu desenvolvimento prejudicado. Vai depender de cada pessoa. Não se pode usar a mesma métrica para todos. É preciso observar a situação de cada um, é preciso observar o momento de cada um e lembrar sempre que as medidas são medidas pontuais, são daquele momento. Então, elas representam alguma coisa e são conclusões e ponderações daquele momento. Se uma pessoa que está prestes a realizar um concurso, uma prova, de conhecimentos e tudo, for fazer uma análise dos chakras, o frontal vai estar muito ativo porque ela está constantemente pensando e buscando informação e querendo ir para a internet, pensando no livro. Então, há um fluxo de energia muito grande aqui. Se você vai olhar o cardíaco dela, talvez o cardíaco dela quase não exista porque ela não está preocupada com amor, com romance, com emoções. se você vai olhar o frontal, o vital dela, o chakra umbilical, talvez a parte de emoções ali esteja estagnada porque ela está negando emoção, porque ela está negando força vital, porque ela não está preocupada com aquilo, ela está focada nesse processo aqui. Então, qualquer análise precisa levar em consideração o contexto. Essas questões que a gente vê de reequilíbrio de chakras, harmonização de chakras, precisa levar em consideração o contexto. Um trabalho bem feito precisaria. Não é o que se encontra, não é o que se vê. As pessoas precisam aprender. As pessoas precisam aprender. Muitos vêm do mundo material, de crenças no ver para crer, vêm para a área holística e carregam toda essa carga de crenças. Então, elas acham que o chakra é uma rodinha e que tem que estar girando o tempo todo. mesmo que eu não tenha nenhuma atividade naquela área. E aí tratam aquilo como uma roda de um carro que tem que estar rodando. Se a roda está torta, se a roda quebrou, furou, rachou, você tem que trocar. Infelizmente, nós temos isso na área holística. As pessoas trazem essas crenças para cá e acham que vão encaixá-las. Tentam, forçam a barra. O que acontece é ilusão. ilusão. O próprio sentido dos chakras, que muitas pessoas dizem eu não sinto, eu não vejo. Eu não vejo chakras. Tantos e tantos anos trabalhando com energia, desde que eu me lembre trabalhando com energia, eu não vejo chakras. Mas eu sinto esses meus chakras. Ou a pica reiki, ou algum momento em que eu estou distraído e coloco a mão, coloco a mão, eu percebo aquele fluxo de energia aqui. e tem momentos que eu não sinto nada. Agora, se eu pegar o momento que eu não sinto nada, que eu não vejo nada, que eu não percebo nada, eu digo que eles não existem, é muito complicado. É a minha ignorância. É a minha incapacidade e é o meu desconhecimento das dinâmicas energéticas. Da mesma forma, as pessoas que acham que são rodinhas prontas que estão aqui e que têm que estar sempre alinhadas, que têm que estar sempre, também demonstram ignorância. Assim como você pegar a pessoa tem um problema no chakra e você quer resolver o problema do chakra sem cuidar da pessoa, isso é primeiríssima mão. Não é holístico porque tratam um sintoma, uma característica e não o todo. Terrivo. A gente vê uma pessoa daria holística dizendo que vai arrumar o chakra frontal, que vai corrigir o chakra frontal, que vai alinhar o chakra frontal, esquecendo do todo. E se esquecendo principalmente que qualquer problema no chakra ele está ligado a problemas da personalidade, problemas psíquicos, problemas físicos. Aquele problema surgiu porque a pessoa não consegue lidar com certas situações. E se por alguma razão mágica, porque boa parte do que a gente vê por aí é ilusão, mas se por alguma razão mágica a pessoa conseguisse corrigir o chakra da pessoa quanticamente, o que iria acontecer seria um problema sério e sim. Porque a pessoa iria sair dali não equilibrada, não harmonizada. Ela iria sair dali daquele tratamento vendo tudo aquilo que ela não quer ver. Olhando tudo aquilo que ela não quer olhar. vendo tudo aquilo que ela passou a vida inteira empurrando para debaixo do tapete, empurrando para os lados, para tudo que é lado menos, olhando para aquilo. Então, de repente, o chakra plenamente funcionando, ela vai se defrontar com tudo aquilo e ela entra em pânico. Ela entra... tem um piti, tem um um quiproco qualquer, porque ela não aguenta aquilo. Então, qualquer pessoa que queira trabalhar o chakra precisa entender toda essa dinâmica de energia e entender a profundidade que representa isso. Essa profundidade holística, física, vital, emocional, mental, espiritual. Compreender o cenário que está aqui. As pessoas confundem, às vezes, um bem-estar passageiro, uma calma necessária, às vezes, importante, com todo o resultado de harmonização dos chakras. Porque, quando você procura um tratamento, quando você busca uma terapia qualquer para trabalhar seus chakras, o que está acontecendo? Você, interiormente, inconscientemente, ou por inspiração da sua alma, você sabe que tem alguma questão ali que precisa ser resolvida e que isso é um bom caminho. Às vezes, a gente está numa crise tão grande, busca uma saída dessas, e aquela energia vem ali e realmente alivia, amortece tudo aquilo, acalma um pouquinho, mas não alinha, não acerta, não corrige. É preciso de todo um tratamento, todo um acompanhamento terapêutico nisso. Para que, à medida que você começa a jogar uma energia equilibrada, harmonizada, nessa região, começa a vir à tona certos olhares que você evita, você receba orientação também para como olhar para aquelas coisas, como encarar aquelas coisas adequadamente, racionalmente, como lidar com elas e como crescer com elas. Porque, senão, vamos nos perder na ilusão, achando que temos rodinhas colocadas na nossa aura e que elas têm vontade própria, elas resolvem estragar e nos causar problemas. Ah, meu chakra frontal está estragado, então eu não consigo isso. Meu chakra cardíaco tem problemas, meus relacionamentos têm problemas. É o chakra que causa de forma alguma. De forma alguma. Então, pessoal, os chakras não existem? Não, não existem sob determinadas visões equivocadas, adaptações equivocadas que o ocidente fez desse conhecimento que, embora seja humano, seja da humanidade como um todo, foi melhor estruturado na Índia por alguns iogues. Depois, com a presença de alguns ocidentais cheios de crenças, cheios de limitação, cheios de preconceito, houve uma grande deturpação de tudo isso. Muita ilusão na época ali do New Age, muita ilusão, muita confusão, muita mistura, muita simplificação. E aí, aos poucos, a gente precisa educar melhor, ensinar, esclarecer. Lá no canal, canal, desculpe, não, lá no blog tem bibliografia sobre chakras. Nós temos excelentes livros sobre chakras. E você vai perceber que eles são excelentes não porque eles trazem descrições dos chakras, mas porque eles trazem vínculos holísticos com toda a personalidade. Eles não são livros que vão dizer ah, bota uma pedrinha azul, bota uma pedrinha verde, bota a luzinha amarela, bota não sei o que, eles não vão dizer isso. Eles vão descrever algumas características gerais e vão trazer aspectos de personalidade, de consciência, de mente que estão afetando aquele fluxo de energia. Que aí não se forma adequadamente, que fica torto, que fica desalinhado, que fica descaçado, desburacado e que eu não quero porque eu não consigo, porque eu não sei como lidar com as situações. Todas as situações. E quando você tiver um diagnóstico pontual de que um chakra ou dois ou três estão com um problema, estão com alguma coisa, lembre-se sempre, é pontual, é naquele momento. E aí você vai fazer uma análise pontual, você vai olhar pontualmente, nesse momento. O que está acontecendo na minha vida emocional? O que está acontecendo com a minha energia vital? O que está acontecendo com o meu lidar com a materialidade? O que está fazendo com que o chakra esteja quase parado, que eu não esteja pegando energia, que ele esteja desalinhado, desharmonizado? bloqueado naquele momento. Porque, de repente, amanhã, esse cenário todo muda, essas perspectivas todas mudam e o chakra volta a funcionar plenamente. E aí, né, temos que tirar fora essas ilusões para que a gente possa ter um aproveitamento correto, adequado nesse assunto tão importante, tão impactante na vida da gente. Lembrando que não é o número de pétalas, não é a cor, não é o giro, horário, anti-horário, não é a rodinha pronta ali. O que importa realmente é esse aspecto holístico de personalidade. Como eu observo o mundo, como eu vejo as coisas, como eu me vejo, como eu não me vejo, como eu não quero me ver, como eu não acho interessante isso, interessante aquilo. Obrigado.